E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo este vídeo Eu sou o Marcos Paulo e este é o canal Transporte Metroviário Se você é novo ou nova por aqui, e se você está chegando aqui pela primeira vez aqui neste canal Se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações E aí você vai ficar a par de todas as novidades, tá certo? Hoje são 6 de outubro de 2021 Hoje é 6 de outubro de 2021, né? Falei errado São 10 horas e alguns minutinhos, né? Eu não vou pegar meu relógio para ficar olhando porque senão vai... né? Enfim, antes de falar sobre este assunto, eu quero mais uma vez divulgar aqui o canal do nosso amigo Gabriel Vieira Por favor, se inscrevam lá no canal dele e ative o sininho para receber as suas notificações E vamos para o que interessa Bem, ontem aconteceu o seguinte Eu estava vendo no site do Metrô CPTM Na verdade, isso foi numa segunda-feira Segunda-feira? Bom, eu vi na segunda-feira a respeito desse assunto A respeito da extinção das bilheterias do Metrô de São Paulo Isso aqui, gente, está dando muito o que falar Está dando polêmica, está dando muita crítica destrutiva Cara, pensa comigo Você que é inscrito no meu canal Você que me acompanha Que você é ferrofã Pensa comigo Em países da Europa Desculpa Em países da Europa Você não encontra nas estações de trem e metrô E principalmente em estações de VLT Os guichês das bilheterias Você não encontra lá Tudo bem que lá é diferente Mas você não encontra lá Entendeu? E lá, o que acontece? Você só vê máquinas de autoatendimento Como é que você sabe que lá tem máquinas de autoatendimento? É muito simples Assista, por exemplo, um vídeo De como comprar passagem de trem na Itália Como comprar passagem de trem na Inglaterra E você pode fazer isso De duas maneiras Você pode usar o seu cartão de crédito Você pode pagar com o seu cartão de crédito Ou então Você pode pagar usando as moedas Aí eu pergunto pra você Você que me segue aqui no canal Se Nesses países da Europa Como, por exemplo, a França Inglaterra Alemanha Portugal Se esses países tem Essas máquinas de autoatendimento Que dá pra você pagar Usando as moedas Por que que o metrô de São Paulo Não seria diferente? Por quê? Porque é o seguinte A tecnologia está avançando cada vez mais E pra quem tem dificuldade A respeito do QR Code Que é assim que fala em inglês Que tem gente que fala Assim Em português é QR Code Mas o correto é QR Code Tá certo? Então veja bem Se você tem dificuldade No seu smartphone Né? Usa as máquinas de autoatendimento Tá certo? Que aí você consegue comprar Passagem com Tranquilidade Né? E aí você comprando Você vai lá Né? E passa a catra Passa ali o bilhetinho Lá na catra Com o validador E tal Tudo mais E aí vai Tá certo? Então O metrô de São Paulo Está cada vez mais Seguindo o modelo Das cidades europeias Que já citei aqui Acima De países europeus Que já citei acima Né? E olha que eu nunca fui Nos países da Europa Mas assistindo os vídeos Dá pra perceber Que lá É dessa maneira que eu falei E um detalhe interessante É que nessas máquinas de autoatendimento Pra quem é de fora do Brasil Né? Tipo Pra quem vai do Brasil E vai pra Paris Por exemplo Você tem A opção de escolher Antes de tudo O seu idioma Né? O idioma em inglês Em francês Espanhol Em alemão E assim vai Né? E aí O que que acontece? O metrô de São Paulo Pode e deve Adotar Adotar aí Esse modelo Sabe por quê? Porque isso vai facilitar A vida de muita gente Muita gente mesmo Ah, mas vai tirar Vai colocar todo mundo No desemprego Como eu falei A tecnologia está avançando E aí O que que eu digo O seguinte Os funcionários Do metrô de São Paulo Serão reaproveitados Em outras áreas Por exemplo Eles podem ir pra área de TI Eles podem Ir pra área administrativa Mexer com Com finanças Né? Então É o negócio Gente Que o pessoal Eu acho que Nessa brincadeira toda Existe Gente leiga No assunto Eu vejo que Que é compreensível Né? É Essas críticas aí Né? Mas Isso aí Depois que Tudo isso Começar A ser adotado De fato Ser distinto E quando Todo mundo Começar A mexer Nessas máquinas De autoatendimento Passar a comprar Né? O A passagem Nessas máquinas De autoatendimento Aí O negócio Vai ficar Uma maravilha E aí O que que acontece Será É uma economia E tanta Para os cofres Públicos Do governo Do estado De São Paulo Certo? Certo E com isso E com isso Serão 100 milhões Por ano Economizando Isso aqui Né? Então Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Clique em gostei Compartilhe Com seus amigos E aí Você vai ficar Sabendo De todos Os vídeos Novos Que eu for Publicando Tá certo? Um grande abraço A todos E eu vejo Você aí No próximo Ou nos próximos Vídeos Tá certo? Falou